Questão 9. Se a soma dos vetores B e o vetor C igual a 3I mais 4J resulta em um vetor no sentido do semieixo Y positivo e de módulo igual a de C, qual é o módulo do vetor B? Muito bem. O problema diz que o vetor C é dado por 3I mais 4J. E diz também que a soma do vetor B, desconhecida até então com o vetor C, vai dar um vetor que aponta, que está dirigido, orientado no sentido do eixo Y positivo, está orientado ao longo do eixo Y, no sentido para cima, representei por esse vetorzinho aqui, e tem módulo igual ao módulo do vetor C. Então, baseado nisso, eu quero saber quem é o vetor B. O vetor C é dado por essa expressão aqui, a representação cartesiana do vetor C. O módulo de um vetor, vamos imaginar o vetor CXI mais CYJ. O módulo de um vetor escrito nessa forma cartesiana é sempre calculado como sendo módulo do vetor C, eu posso representar assim somente com a letra sem a setinha em cima, isso representa o módulo do vetor C, ou posso representar assim também, o vetor entre duas barras. O módulo do vetor é a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados das componentes, CXI ao quadrado, mais CY ao quadrado. Então, se nós quisermos calcular o módulo de um vetor, conhecendo-se as componentes, nós utilizamos essa expressão, que deriva do teorismo de Pitágoras, na verdade. Veja o módulo, tem tudo isso lá no nosso texto básico, que está lá no AVA, tem tudo isso aqui bem explicitado. Pois bem, vamos calcular o módulo do vetor C. O vetor C é 3I mais 4J. Consequentemente, o módulo desse vetor vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, raiz de 16 mais 9, 25, 5. Em outras palavras, o vetor B mais o vetor C vai dar um vetor vertical, dirigido para cima, admitindo que o eixo X seja horizontal e o eixo Y seja vertical. Vai dar um vetor vertical, apontando para cima, cujo módulo é igual a 5. Ora, nós já sabemos que a cada eixo está associado o inversor. O inversor é um vetor unitário. O eixo X é caracterizado, o eixo X positivo é caracterizado, ou está associado ao inversor I. E o eixo Y ao inversor J. Tudo que estiver na horizontal e apontar para a direita tem a ver com I, é um múltiplo de I. Tudo que estiver na vertical e apontar para cima é um múltiplo de J. Então, esse nosso vetor aqui, ele é vertical e aponta para cima, e tem módulo 5. Então, veja, vertical apontando para cima, J. Podemos dizer, então, que esse vetor é 5J. Ele tem módulo 5, direção vertical, sentido para cima, porque J é sempre vertical, ele tem sentido para cima. Então, veja agora. O vetor B mais C é igual a 5J. Vamos distribuir o valor de C. Ou seja, vamos tirar o valor de B. B vai ser 5J menos C. 5J menos... Quem é o vetor C? 3I mais 4J. Substituindo, ou melhor, fazendo essas contas. Menos 3I. Menos com mais dá menos. 5 menos 4 dá... O módulo do vetor B. É a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, 9, mais 1, 10. Raiz de 10, aproximadamente, 3,2. Então, esse é o módulo do vetor B, que era desconhecido. Próxima questão. Na figura seguinte, os vetores A, B e C são representados em um retículo formado por quadrículas de lado unitário. Determine o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante do sistema. Se vocês observarem atentamente o desenho, vocês, e levarem em consideração também, essa nossa representação, essa nossa convenção, que, associada ao eixo horizontal, ao eixo X, nós temos o verso I, e associada ao eixo vertical, nós temos o verso J, podemos representar cada um desses vetores na sua forma cartesiana. Existem pessoas que preferem pegar esses vetores, redesenhar em escala, e depois terminar usando a regra do polígono, ou a regra do paralelogramo, encontrar o módulo, ou a representação final do vetor, do vetor resultante. Não é aconselhável fazer isso. Não façam isso. É melhor trabalhar com álgebra do que trabalhar com geometria. Na geometria, vocês vão precisar de régua, transferidor para medir ângulo, de régua para medir comprimento do módulo, do vetor. Aqui não. Aqui não precisamos desenhar nada em escala. É só observar essa associação. Tudo que for horizontal e positivo, leva I. Todo vetor que for horizontal e positivo. Todo vetor que for vertical e positivo, leva J. Então, o que nós temos que fazer é observar o desenho que foi dado, o diagrama que foi dado, e escrever cada um dos vetores na forma cartesiana. Observem, por exemplo, o vetor A. O vetor A, ele tem módulo 3, observem, ele ocupa três quadrículas, é horizontal, portanto, tem a ver com X, ele é horizontal, tem a ver com X, consequentemente com I. Ocupa três quadrículas e aponta para trás, para a esquerda, sentido negativo de X. Então, podemos dizer que o vetor A, ele tem módulo 3, ele tem comprimento 3, ocupa três quadrículas, é horizontal, horizontal, está associado a I. E aponta para a esquerda. Se apontasse para a direita, seria positivo. Como ele aponta para a esquerda, menos I, ele vai ser negativo. Essa é a representação cartesiana do vetor A. Vamos ver o vetor B. O vetor B, vamos desenhar aqui para ficar mais claro, nós temos uma quadrícula, portanto, do lado unitário, e o vetor B, ele está exatamente aqui, ó. Ele é a diagonal desse quadrado de lado 1. Então, vejam só. Esse vetor B, ele pode ser representado da seguinte forma. Olha só, vamos decompor o vetor B. Ele tem uma componente para baixo, e ele tem uma componente assim, o horizontal. Observe a soma vetorial. Ir daqui até aqui equivale a vir nessa direção, descer até aqui e seguir em frente. Ok? Soma vetorial. Esse vetor mais esse, é esse vetor. Então, vejam só. Lado 1, lado 1. O vetor B, ele pode ser escrito como? Bom, observe a componente horizontal dele. É positiva. Aponta para a direita. É horizontal. Tamanho 1. Então, B vai ser 1. Então, vou colocar 1. 1 vezes I, aí. I, porque é horizontal e aponta para a direita. Mais. A componente Y, a componente vertical, ela tem tamanho 1 também. Não vou colocar. Elemento neutro, né? Então, vou colocar aqui. Tamanho 1. Ela é vertical. Vertical tem a ver com J. Só que ela aponta para baixo. J é positivo para cima. Ela aponta para baixo. Então, na verdade, aqui o invés de ser mais é um ninho. Então, a representação cartesiana do vetor B é I positivo menos J. Aponta para baixo. O vetor C. O vetor C ocupa duas quadrículas. Então, nós temos isto aqui. Desculpem. Quatro quadrículas. O vetor C, ele está, na verdade, aqui. E aí, o que é que nós podemos dizer? Que o vetor C, a construção desse vetor, construir esse vetor, sair daqui e vir até aqui, equivale a Percorrermos nesse caminho aqui na horizontal e depois subirmos verticalmente até ali. Ok? Então, vejam. Tamanho 1, 2. 2 na horizontal e 2 para cima. Na horizontal, ele se desloca para a direita. A horizontal tem a ver com I. Consequentemente, o vetor C, a componente X dele, a componente horizontal, tem tamanho 2. Como é horizontal, nós colocamos o I e é positiva, porque aponta para a direita. E a componente vertical também tem tamanho 2. Como é vertical, temos que colocar o J. É o J que caracteriza a direção vertical. Tamanho 2 e aponta para cima. Para cima é positivo. Esses são os vetores do nosso problema, os vetores relacionados ao problema. O que o problema pede é a resultante. Vamos ver quem é a resultante desses vetores. O que nós chamamos de resultante, o vetor resultante, é a soma vetorial. É a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Olha só, esqueçam a geometria. Passamos agora para a álgebra. Resultante é igual, o vetor A é menos 3I. Uma maneira de escrever também, o vetor poderíamos escrever assim, ou poderíamos escrever na forma de par. Ordenado, menos 3, I tem a ver com X. Componente Y, 0. Poderia ser assim também, mais fácil, mais rápido. O componente é vetor B, I, na direção X, I, I é 1. Vai ser tímido, vai ser tímido aqui. Na direção Y, menos 1. Mais, na direção, vetor C. Direção X, 2I, 2, é o coeficiente, 2J, 2. Volto a repetir. Quem quiser, pode escrever assim, mas pode também fazer a coisa diretamente. Poderia fazer assim. O vetor resultante vai ser igual a menos 3I, mais o vetor B, I menos J, mais o vetor C, 2I mais 2J. Fica a critério diferente. Se usarmos essa representação aqui, de par ordenado, nós teríamos soma das componentes X, menos 3, mais 1, mais 2. Soma das componentes Y, 0, menos 1, mais 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 3, mais 3, 0. Menos 1, mais 2, dá 1. Poderia dar essa resposta. A mesma coisa ser obtida aqui. Menos 3I, mais 2I, dá 0I. 0I, olha ele aqui. J, componente J, componente Y. 2J, menos J, dá J. Ou 1J, olha ele aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 0I, mais 1J. Perguntou. O problema então pede o seguinte. Qual é o módulo, direção e sentido da resultante? Isso aqui corresponde a quê? J, está dizendo que a resultante é vertical. Positivo, significa que a resultante é vertical e aponta para cima. Módulo 1, tamanho da resultante, uma unidade. A... Módulo 1, tamanho da 전환. A... 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 O que é isso?